Aquele Abraço Gilberto Gil Aquele Abraço é uma canção icônica de Gilberto Gil que transborda amor, alegria e uma profunda conexão com a cidade do Rio de Janeiro. Lançada em 1969, a música se tornou um hino de celebração da cultura carioca e um símbolo de resistência durante os anos de ditadura militar no Brasil. Uma das características mais marcantes de Aquele Abraço é a sua melodia contagiante e envolvente. A música combina elementos do samba, da bossa nova e de outros ritmos brasileiros, criando uma sonoridade única e cativante. Os arranjos rítmicos e os acordes harmoniosos dão vida à melodia, fazendo com que seja quase impossível não se deixar levar pelo ritmo e pela energia da canção. A letra de Aquele Abraço é um verdadeiro poema de amor à cidade do Rio de Janeiro. Gilberto Gil retrata com sensibilidade e nostalgia a atmosfera vibrante e acolhedora da cidade, exaltando suas belezas naturais, seu povo diverso e suas manifestações culturais. É uma homenagem genuína e emocionante a um lugar que desperta paixão e saudade em muitos corações. A interpretação de Aquele Abraço é marcada pela voz carismática e calorosa de Gilberto Gil. Sua performance transmite toda a emoção e o afeto presentes na música, criando uma atmosfera de comunhão e alegria com o público. É uma canção que convida a todos para um abraço coletivo, um gesto de união e afeto que transcende as diferenças e ressalta a importância da conexão humana. Além de seu valor artístico, Aquele Abraço possui um significado histórico importante. Durante os anos de ditadura militar, a música foi censurada pelo regime por ser considerada subversiva. No entanto, isso não impediu que se tornasse um hino de resistência e um símbolo de esperança para muitos brasileiros que buscavam a liberdade e a expressão cultural. Ao longo dos anos, Aquele Abraço permanece como uma canção atemporal que continua a emocionar e a contagiar pessoas de todas as gerações. Sua mensagem de amor, união e celebração da cultura é universal e transcende fronteiras geográficas e temporais. Em suma, Aquele Abraço é uma obra-prima da música brasileira que representa o espírito acolhedor e vibrante da cidade do Rio de Janeiro. Com sua melodia contagiante, letra poética e interpretação marcante de Gilberto Gil, a música se tornou um hino de celebração da cultura carioca e um símbolo de resistência. É um convite para abraçar a vida, valorizar as conexões humanas e celebrar a alegria que a música pode nos proporcionar.